Olá, o Câmara Repórter 2ª edição começa trazendo as principais notícias de Natal e da Câmara Municipal nesta sexta-feira, 24 de março. Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Norte realiza balanço das ocorrências atendidas em razão da onda de ataques criminosos que ocorrem desde o dia 14 aqui no Estado. São João 2023 gera expectativas positivas para o comércio e população em geral. Campanha da Fraternidade 2023 é tema de audiência pública na Câmara Municipal de Natal. Câmara aprova projeto que vai unir TV Câmara Natal à TV Câmara de Parnamirim. Aqui no estúdio vou conversar com o secretário estadual de Agricultura, Guilherme Saldanha. O governo do Estado começou a distribuir mais de 700 toneladas de sementes aos agricultores potiguares. Vem com a gente, o Câmara Repórter está no ar. Nos últimos 11 dias, o Corpo de Bombeiros tem sido bastante demandado para apagar os incêndios criminosos em vários pontos do Estado. Nesta sexta-feira, a corporação fez um balanço dos atendimentos, que já somam mais de 150 chamados. Com o início dos ataques criminosos feitos por uma facção aqui no Estado, o Corpo de Bombeiros vem sendo acionado com muita frequência para conter incêndios e outras ocorrências. Desde o dia 14 de março, quando iniciaram os ataques em série, a corporação atendeu cerca de 150 chamados. Pelos relatórios, os três primeiros dias tiveram maior índice de ocorrência, depois disso eles foram reduzindo de forma gradativa. Mas apesar da redução dos números, o Corpo de Bombeiros continua em estado de alerta total, assim como desde o primeiro momento. Desde que os ataques criminosos começaram aqui no Estado, os municípios que mais tiveram ocorrências atendidas pelo Corpo de Bombeiros foram Natal, Panamirim e Macaíba. Para dar conta do aumento da demanda, o Corpo de Bombeiros teve de aumentar em 30% o reforço das guarnições de combate a incêndio, convocando bombeiros de folga para reforçar as escalas de serviço. O Corpo de Bombeiros conseguiu atender a todas elas, da qual foi chamado. Também houveram ocorrências no interior do Estado, onde também houve esse aumento da capacidade operacional. E naquelas ocorrências que o bombeiro foi requisitado a sua presença, ele atendeu a todas, trazendo a população que poderia contar com o Corpo de Bombeiros também nessas situações. Segundo o Coronel Franklin Araújo, comandante operacional do Corpo de Bombeiros aqui no Estado, apesar das ocorrências estarem diminuindo, a corporação segue em estado de alerta. Estatisticamente, os números mostram que as ocorrências reduziram, eu diria até bem significativamente, mas independente disso, os ataques é sabido que não acabaram. Continuam ocorrendo em menor número, mas o Estado ainda está passando por essa situação. Então, o Corpo de Bombeiros continua em estado de alerta total, pronto para, se necessário, atender as ocorrências que vão entrando na nossa central de gerenciamento de emergência. Então, para a gente, a situação continua da mesma forma como nós nos preparamos desde o primeiro dia. Na madrugada desta sexta, um novo ataque foi registrado em Cearamirim, onde um prédio de uma antiga delegacia foi incendiado. O monitoramento da Secretaria Estadual de Segurança Pública aponta que nesta quinta-feira foram três ocorrências criminosas e até o início da tarde desta sexta-feira, 183 suspeitos foram detidos. Agora a gente traz uma atualização sobre o funcionamento das universidades. Simone Silva. A Universidade Federal do Semiárido Alfeza decidiu manter as suas atividades em formato online até o próximo dia 31 de março. Já a Universidade Federal do Rio Grande do Norte e a Universidade Estadual vão retomar as atividades na próxima segunda-feira, dia 27. As aulas presenciais estavam suspensas em virtude dos ataques criminosos que marcaram o Rio Grande do Norte desde o dia 14 de março. Nós fizemos um planejamento, ouvindo as autoridades do Estado, Secretaria da Educação, as autoridades da Segurança, fizemos de forma conjunta com as outras instituições públicas, o IFRN, a UERN, a UFESA. Foi uma avaliação junto com a Federação dos Municípios, porque a Federação dos Municípios é importante também nesse processo, porque nós precisamos garantir o transporte dos estudantes para as instituições. E nessa reunião houve um entendimento que o dia mais adequado do retorno seria a segunda-feira. Então nós comunicamos com antecedência a nossa comunidade, estamos com tudo preparado para o retorno na segunda-feira, porque esses dias parados já trouxeram muitos prejuízos, especialmente para os estudantes. Então nós precisamos retornar na segunda-feira e esperamos que o transporte coletivo esteja funcionando normalmente, para que os estudantes possam chegar até os campos da nossa instituição e das outras instituições também. Agora a gente muda de assunto para dar um aviso. A CAERN informa que na próxima segunda-feira vai realizar uma parada no abastecimento de água na Zona Norte de Natal. Edesiano Moreno tem mais informações. Na próxima segunda-feira, dia 27, a CAERN vai interromper o fornecimento de água em alguns bairros da Zona Norte e nos municípios de São Gonçalo do Amarante e Extremóis. Em Natal, os bairros afetados são Igapó, Lagoa Azul e Pajussara de maneira parcial, Nossa Senhora da Apresentação, Potengi, Salinas e Redinha. Já em São Gonçalo do Amarante são os seguintes bairros, Conjunto Amarante, Jardim Lola, Olho d'Água dos Carrilhos e Nova Zelândia. E em Extremóis, a interrupção vai atingir o bairro da Redinha Nova. A empresa vai realizar troca de disjuntor em equipamentos da Estação de Tratamento de Água em Extremóis. A interrupção do serviço começa às 8 da manhã e será retomado no final da tarde do mesmo dia. A recomendação é que os consumidores das áreas afetadas racionalizem o uso da água para evitar transtornos durante o período. Após a retomada do abastecimento, a normalização do serviço deve ocorrer em até 72 horas. Vamos de notícia boa também. O Rio Grande do Norte mais uma vez comprova a vanguarda na geração de energia renovável. Tarsila Costa, explica pra gente por quê. A geração de energia elétrica tem apresentado crescimento no Rio Grande do Norte. Um levantamento realizado pelo SEBRAE junto à empresa de pesquisa energética apontou que o estado cresceu 51% entre 2017 e 2021, com perspectivas de aumento nos próximos anos. A chegada e consolidação das energias renováveis são fatores apontados para justificar os índices. A matriz eólica possui 380 empreendimentos, seguida pela Solar, com 179 empreendimentos, com presença ainda de 35 matrizes fósseis, duas de biomassa e uma hídrica. A vocação do Rio Grande do Norte no tocante à energia se confirma em outros números. O estado já é o nono maior produtor de energia no Brasil e o segundo no Nordeste. Entre as perspectivas para os próximos anos estão a energia eólica offshore, no mar. Com estudos em andamento para a viabilização de um porto indústria e a exploração do hidrogênio verde. A seguir, a Câmara de Natal trata sobre a campanha da Fraternidade 2023 em audiência pública. É depois do intervalo. Em Natal e no Rio Grande do Norte, ONGs enfrentam dificuldade para manter inúmeros animais resgatados das ruas diariamente. É necessário que sejam criadas políticas públicas que auxiliem as ONGs nesse trabalho. O acúmulo de animais nas ruas gera doenças, sofrimento e procriação descontrolada das espécies. Ainda faltam dois meses para o São João, mas a expectativa para a chegada dos festejos juninos tem mobilizado vários setores. Do comércio às quadrilhas juninas, o que se espera é muita festa, incentivo do poder público e crescimento econômico. Espaços enfeitados com bandeirinhas, fogueiras, vestidos rodados e coloridos, forró e muita alegria. Há dois anos não é possível ver na cidade esse cenário da mais tradicional festa nordestina. As pessoas tiveram que se adaptar e comemorar o São João de maneira diferente. Em 2023, a expectativa do Natalense é que a festa volte a acontecer no seu formato original. Dois, três anos aí sem nada, então esse ano espero que seja bombando, né? É, eu espero que seja um evento assim, superando, né? Porque com a pandemia foi muito prejudicado mesmo, né? A gente estava dois anos sem, né, praticamente, e esse ano vai ser bem melhor mesmo de São João. E espero que realmente a gente se divirta muito. A paralisação das comemorações do São João de maneira presencial interferiu diretamente no movimento junino do Estado. O ano passado, a Liga de Quadrilhas teve que se reinventar para alavancar os festejos. Para esse ano, a expectativa dos quadrilheiros é bastante positiva, especialmente com relação ao apoio do poder público. Muita coisa ainda está para acontecer de maneira positiva, né? Mas hoje o diálogo, ele é bem mais aberto junto do movimento junino. E a Funcarte, que é a Secretaria Responsável pela Cultura, né? Eles têm nos chamado muito antes para planejar, para dialogar, para saber de fato quais são as demandas do movimento junino. E nisso a Capitania tem dado um passo muito importante, né? Ela não tem planejado seu movimento. Ela provoca o movimento, as entidades têm sentado, conversado, e têm feito com que as ajudas de fato cheguem até as quadrilhas. A maior preocupação da Liga de Quadrilhas Juninas é oferecer ao público um espetáculo de excelência. E para isso, muitos grupos chegam a gastar quase 200 mil reais. Hoje, o suporte financeiro dado pelo poder público é de aproximadamente 10% desse valor. Uma ajuda que pudesse, assim, garantir, de fato, que o espetáculo fosse dado de maneira que o público espera. No entanto, hoje já é bastante significativo a ajuda que a Funcarte tem dado. O ano passado tivemos um pouco mais de 21 mil reais e esperamos que esse ano a ajuda, de fato, ela soba mais um pouco. Um dos setores mais beneficiados com a realização dos festejos é o comércio, que nos últimos anos teve uma queda significativa nas vendas de produtos. Faltando pouco mais de dois meses para as festas juninas, o setor sente que esse ano vai ser diferente. A procura por materiais para a confecção de roupas e acessórios já começou. O São João representa para a gente como se fosse um segundo Natal, por ser uma festa regional e por as pessoas acreditarem muito e fabricarem muita coisa para trabalhar e para revender no período do São João. Então, hoje eu já percebo que existem pessoas que vêm, que já fazem orçamento, entendeu? Para produzir os adereços para que sejam vendidos no São João. Para as festas das escolas, para as festas nos sítios, nas praias, não importa. Mas eu acredito que o São João vai ser realmente muito bom esse ano. E na próxima terça-feira, a Câmara Municipal de Natal vai realizar uma audiência pública sobre o que esperar do São João 2023. A proposta do debate é do vereador Herbert Sena. E a campanha da Fraternidade 2023 foi tema de audiência pública realizada na Câmara de Natal nesta sexta-feira. Dá-lhes vós mesmos de comer. Esse é o tema da campanha da Fraternidade que foi apresentada durante a audiência pública realizada pelo vereador Mil Clay Leite. Um levantamento realizado pela Rede Pensam aponta que mais de um milhão de pessoas no Rio Grande do Norte estão em situação de vulnerabilidade alimentar. A gente não pode esquecer esse tema. Devemos discutir todos os dias e devemos criar políticas públicas efetivamente para incluir essas pessoas no mercado de trabalho e também fazer o emergencial, o agora, porque tem fome e não espera para amanhã. Então devemos sim discutir a Câmara dos Vereadores, Poder Executivo, deputados, enfim. Devemos discutir isso todos os dias para que possamos ajudar uma pessoa que está ali precisando de um alimento, que é uma necessidade básica. Segundo o coordenador arquidiocesano da campanha da Fraternidade em Natal, Padre Robério Camilo, o objetivo da ação é mobilizar a sociedade para garantir alimento e dignidade a quem tem fome. Pela terceira vez, a CNBB nos propõe essa temática. Se a fome já era uma realidade permanente e constante no nosso país, com a pandemia ela se tornou mais evidente. A gente não precisa falar muito para explicar a fome, porque ela está escancarada em todos os lugares. Então, preocupada com a vida da pessoa, a CNBB nos propõe mais uma vez essa temática fraternidade e fome, e agora com um lema muito sugestivo, dá-lhes vós mesmos de comer. Com isso, a CNBB quer sensibilizar a população inteira que cada um pode fazer alguma coisa. Chega da gente culpar A ou B, você, o que você tem feito. Então, a campanha começa e ela termina. Começa na quarta-feira de cinza, vai terminar no Domingo de Ramos, com a grande coleta da campanha da fraternidade. O coordenador, Aki Diocesano, destacou o trabalho realizado nas 10 bodegas solidárias presentes em Natal e no interior do Estado. No Domingo de Ramos, nós vamos ter o grande gesto concreto da campanha da fraternidade, que é a coleta da fraternidade. E, esse ano, a coleta da campanha da fraternidade, ela vem exatamente para fortalecer o trabalho das bodegas solidárias. O que são bodegas solidárias? Espaço criados pela Igreja Católica, pela Arquidiocese, principalmente como resposta para sanar a fome no tempo da pandemia, que é o que? Um espaço onde as pessoas que têm condições fazem doação de alimento, quem não tem o alimento vai lá e pega. A campanha da fraternidade nasceu aqui no Estado, em 1961, no distrito de Timbó, em Nízia Floresta. Em 1964, a iniciativa foi implantada pela CNBB em todo o Brasil. É um movimento que está presente em toda a Igreja do Brasil, nesse período da quaresma, exatamente para nos mostrar, nos preocupar com o irmão, com o outro. É um período de um grande retiro à quaresma, de eu me converter ao Evangelho de Semento de Cristo, e a Igreja então nos mostra, olha, está aqui o teu irmão, é o caso desse ano, passando fome, necessidade de fome. A presidência da Câmara Municipal de Natal formalizou um convênio com a Câmara de Parnamirim, na tarde desta quinta-feira. A TV Câmara Natal vai ser parceira na transmissão das sessões do Legislativo de Parnamirim. Um projeto de cooperação vai permitir que a TV Câmara Natal abra espaço em sua programação para exibir conteúdo diário da recém-criada TV Câmara de Parnamirim. O convênio foi assinado pelos presidentes das respectivas casas legislativas, que destacaram a importância da parceria. Esse convênio, ele não tem fins lucrativos, não vai causar nenhum impacto de qualquer tipo de gasto para a Câmara de Parnamirim, nem para a Câmara Municipal do Natal, mas essa parceria vai fazer levar os nossos projetos de lei que os 29 parlamentares, de forma muito democrática e transparente, vêm trabalhando aqui em Natal, para aquela região de Parnamirim que tem muitos natalenses. E, consequentemente, os vereadores de Parnamirim vão fazer os seus projetos de lei, fazer seus requerimentos, fazer o seu trabalho ali do bem comum à sociedade e vai trazer as informações justamente para aquelas pessoas que são de Parnamirim e que moram na região de Natal, fazendo esse grande laço nessas duas cidades que são bem próximas no nosso estado do Rio Grande do Norte. Para nós, de Parnamirim, Câmara Municipal de Parnamirim, de extrema importância, porque é uma evolução da nossa TV Câmara, recentemente criada, e agora nossas imagens vêm para a TV Câmara Natal, que já tem expertise, já tem anos de atuação. Então, essa proximidade das duas casas, demonstra que as casas estão conjuntamente trabalhando para a melhoria das nossas comunicações. O diretor do Núcleo de Comunicação da Câmara de Natal explicou que pela parceria serão apresentados 30 minutos diários que possibilitarão aos telespectadores conhecer melhor o Legislativo de Parnamirim. Isso mostra a parceria que nós temos entre as duas casas. Através do presidente Érico Jaco e do presidente da Câmara de Parnamirim, Volnei França, nós da TV Câmara de Natal vamos abrir até 30 minutos da nossa programação para transmitir a TV Câmara de Parnamirim. E aqui vamos isso amplia as TVs legislativas para o conhecimento da população aqui da Grande Natal. O vice-presidente do Parlamento Potiguar, vereador Hermes Câmara, disse que o convênio fortalece ambas as casas legislativas. Fortalece o Parlamento Municipal. Parnamirim é uma cidade colada na cidade do Natal. Os problemas de Parnamirim são os problemas de Natal. ali na região da fronteira. Então, a gente não poderia isso aí não poderia ser diferente. Então, essa parceria muito importante onde a gente fomenta esse Parlamento Municipal. Agora a gente fala em futebol. Hoje à tarde teve rodada pelo Campeonato Potiguar com América e Santa Cruz. Pedro Neto traz o resultado para a gente. Pois é, Larissa. Agora há pouco terminou no Estádio Arena das Dunas o América venceu o Santa Cruz por 4 a 0. Primeiro tempo 0 a 0. A América não conseguiu furar o bom bloqueio da zaga do Santa Cruz. Segundo tempo, não. Aí a coisa desandou. O Alas Pernambucano marcou duas vezes. Ítalo marcou uma vez e um gol contra. Com este resultado, a América continua na liderança do quadrangular decisivo. Santa Cruz continua sem vitória. Três jogos do Santa Cruz. Tomou quatro gols do América com três, sete. Com três do ABC, dez. e não marcou nenhum. Volta a campo segunda-feira o Santa Cruz para jogar contra o Potiguar de Mossoró lá no Estádio Barretão em Ceará-Mirim. A essa altura é muito complicado dizer que o Santa Cruz ainda espera alguma coisa. Muito difícil. Já o América é o contrário. O América tem três vitórias. O América ainda tem três jogos. Permanece na liderança. Dificilmente vai mudar em relação à América e à BC. Muito embora o Potiguar de Mossoró por ainda ter quatro jogos tem condições sim de chegar à decisão do turno contra o América. Mas no meu entendimento o América é o franco favorito. É um dos já para decidir esse turno. Vamos aguardar um pouquinho mais. Creio eu que na próxima rodada nós saberemos quem vai decidir com o América. Tá bom? Uma boa noite a todos. Muito obrigado e até a próxima. O governo do Estado vai iniciar a distribuição de sementes aos agricultores. E esse é um dos assuntos da entrevista com o secretário estadual de Agricultura Guilherme Saldanha logo depois do intervalo. Voltamos em instantes. Ei, você. Você mesmo. Conferindo a fatura do cartão, não é? Aposto que tem assinatura de filmes, de jogos e essa música um plano premium. Tá fortinho. Assina a academia também. E essa taça aí deve fazer assinatura de vinho. Escuta, mas quem é você? E como é que você sabe tanta coisa? Eu sou a voz da sua consciência. E daqui eu tô vendo que você não fez a assinatura do bem. A assinatura do bem? É, pra ajudar o Hospital Varela Santiago. Poxa, não sabia. Então presta atenção que é pra eu não pesar pra você. Você baixa o app e faz assinatura e a doação vem no seu cartão todo mês. Caramba! Obrigado, consciência. Agora vai lá. Dorme tranquilo. Seja um assinante do bem Varela Santiago. Baixe o app ou acesse o site e cadastre-se. Hospital Infantil Varela Santiago. Há 104 anos, a vida é uma criança. Apoio. TV Câmara Natal. Estamos de volta com o Câmara Repórter e já recebo aqui nos nossos estúdios o secretário estadual de Agricultura do Rio Grande do Norte, Guilherme Saldanha. Secretário, seja bem-vindo ao Câmara Repórter. Boa tarde, um prazer enorme estar batendo esse papo com vocês. Secretário, o governo do Estado por meio da Secretaria de Agricultura já iniciou a distribuição de sementes para os agricultores familiares se dedicarem ao cultivo para a produção desse ano. Quantas sementes estão sendo distribuídas? Como é que se dá esse programa? Olha, isso é uma das principais ações do governo da professora Fátima. Isso é um projeto que existe há mais de 20 anos. Isso é uma das maiores ações, um dos maiores projetos que envolve a produção de alimentos, a segurança alimentar do Estado do Rio Grande do Norte. É a oportunidade que pequenos agricultores e agricultoras familiares, como você bem falou, de receber sementes de qualidade adaptadas ao clima semiárido, isso é muito importante. Isso é um projeto que ele é projetado no ano anterior, no final de agosto de todos os anos, a gente tem um levantamento, uma parceria com a Emater, que é quem realmente faz a distribuição para os agricultores, levantando as necessidades e a demanda do programa. E esse ano, a gente está distribuindo cerca de 750 mil quilos, 750 toneladas de semente a todos as regionais da Emater, são cerca de 162 municípios, o Rio Grande do Norte tem 167, que chega às mãos dos agricultores para que eles produzam para o alimento humano milho e feijão e também a gente tem uma pecuária muito forte e a gente precisa também produzir alimento para os animais e aí onde entra o sorro forjeiro garantindo alimentação para os rebanhos, garantindo leite, garantindo carne, não só para bovinos, mas também para ovinos e caprinos, garantindo com que as pessoas garantam o alimento para a população, garantam o produto da agricultura familiar com agroecologia, um produto saudável para atender as pessoas que moram nas cidades, mas também garantindo a produção da pecuária através dos rebanhos. E nessa divisão então, de sementes de milho, de feijão e do sorro, dá em torno de quantas toneladas de sementes? Dá em torno de 750 toneladas e isso são cerca de 75 caminhões que chegam no esforço. A gente vive no Estado, você desnoticiou a imprensa das dificuldades orçamentárias, das dificuldades financeiras, mas isso mostra primeiro o compromisso da governadora com esse setor que realmente você sustenta e assegura a presença e a permanência do homem no campo, mas principalmente garantindo e dando oportunidade para ele produzir alimento para as pessoas que moram na cidade. Se o campo não produz, a cidade não come. Isso é uma atividade muito bacana porque você consegue interagir e fazer com que o agricultor familiar, o pequeno produtor do Estado do Rio Grande do Norte garanta alimento na mesa da população do Rio Grande do Norte. Secretário, e também do ponto de vista da assistência técnica, o senhor falou aí que a Ematec faz a distribuição organizada para os agricultores, mas do ponto de vista até mesmo para qualificar esse agricultor, chegar junto aos sindicatos rurais para o aperfeiçoamento mesmo da prática da agricultura. Como é que tem sido esse trabalho? Olha, o tripé da agricultura do Estado do Rio Grande do Norte é baseado na assistência técnica, na pesquisa, e na capacidade de planejamento. Hoje, dentro do governo do Estado, existe uma separação, mas ela é muito unida entre a Secretaria da Agricultura e a Secretaria da Agricultura familiar. Mas, como diz a própria governadora, a gente tem uma integração muito bacana, a função pública, o desejo do Estado do Rio Grande do Norte da Secretaria da Agricultura e da Secretaria da Agricultura familiar é que a pecuária, a agricultura, os pequenos negócios, especialmente, que é o que mais precisa da ação do ente público chegar perto dele, e que isso vá bem. E esse programa de cimento fala muito bem sobre isso. Boa parte dessas cimentos, elas foram tratadas, elas foram desenvolvidas através de pesquisa da Emparnes, da Empresa de Pesquisa Agropecuária, que é uma das coligadas da Secretaria da Agricultura, e a parte de planejamento, a parte de execução, a parte de distribuição, ela é feita pela EMAT, que é vinculada à Secretaria da Agricultura familiar. Isso tudo demanda planejamento, isso tudo demanda reunião, a gente quer que a coisa funcione bem, o que a governadora nos cobre é que a coisa aconteça e aconteça bem e faça uma verdadeira revolução para assegurar principalmente o homem no campo e que ele consiga produzir alimento para o seu sustento e também para as pessoas que habitam e moram aqui no estado. E no caso dos agricultores familiares, dos produtores que vão receber essas sementes, eles já estão devidamente cadastrados ou ainda precisam ter acesso a algum tipo de inscrição, enfim? A sua pergunta é fantástica, porque eu ando muito quarta e quinta-feira, eu estava pelo interior e às vezes a gente chega numa cidade e aí o secretário municipal da agricultura ou até mesmo uma associação de pequenos produtores, eles nos chamam a atenção, secretário, mas meu banco de semente, isso é um banco de semente mesmo, ele está com poucas pessoas cadastradas e todos os anos, entre agosto e setembro, a gente abre, isso é um sistema, ele é simples, é público, é controlado pela EMATER e os secretários municipais de agricultura e ele abre, tem acesso a cadastrar um novo banco numa nova comunidade rural, um assentamento, uma fazenda de crédito fundiário, por exemplo, que ele foi adquirido agora, a EMATER ou a Secretaria Municipal de Agricultura tem um trabalho fantástico para cadastrar essas pessoas. O compromisso da governadora é que essas sementes realmente cheguem para todas as pessoas, cheguem para o campo e a gente tenta atender o máximo possível de agricultores que estão na zona rural e que precisam desse apoio para que eles consigam produzir. No caso, o agricultor tem que procurar a EMATER. Tem que procurar a EMATER ou o Secretário Municipal de Agricultura. Às vezes, quando o Secretário Municipal de Agricultura vem a me reclamar que na cidade dele, lá no interior dele, ainda não tem, está faltando semente lá porque tem agricultor que não está cadastrado, e aí eu brinco com ele. Olha, isso é um problema do Secretário Municipal de Agricultura. O compromisso do Governo do Estado da Secretaria de Agricultura da EMATER é ofertar semente para todo mundo que está cadastrado. E a perna da Secretaria de Agricultura não consegue estar em todos os municípios. Tem quantos hoje em torno de agricultores beneficiados? São 162 municípios cadastrados e cerca de 60 mil agricultores. Você veja o universo do Rio Grande do Norte, a gente tem mais ou menos 100 mil propriedades rurais no Estado, entre a menor e a maior e a gente atende com esse programa cerca de 60% de agricultores. Obviamente, que se a gente pegar o universo da agricultura familiar, a gente vai chegar bem próximo aí, 80, 90, quem sabe até 92, 95% desse universo de produtores sendo cadastrado. Essa distribuição vai até quando, secretário? Essa distribuição começou há cerca de 20 dias atrás. Na realidade, existe uma expectativa muito grande do agricultor pela cimento, mas a gente atende primeiro um cronograma, da empresa de pesquisa agropecuária, a Emparni, que tem um serviço de meteorologia hoje reconhecido nacionalmente, para que a gente não entregue a semente lá em janeiro e o agricultor planta e se o inverno está consolidado, e aí ele vai perder a semente. É um insumo importante e caro. A gente entrega, começou há cerca de 15, 20 dias atrás, lá no Alto Oeste, Mossoró, Pau dos Ferros e o Marizal, e a gente vem chegando até chegar mais próximo aqui, que é onde o inverno chega depois, mais ou menos em abril, o inverno se consolida nessa região aqui mais próxima a Natal, mas enfim, existe um cronograma que ele é seguido mediante as condições de chuva e metrologia planejadas também pela Emparni. Secretário, outra pauta também importante da Secretaria de Agricultura diz respeito às exposições agropecuárias. Quando é que vai ser lançado o calendário? Pois é, o Rio Grande do Norte faz um dos maiores calendários de exposições agropecuárias do Nordeste e talvez um dos maiores do Brasil. A festa do boi dentro do calendário de exposições é sem dúvida a maior exposição agropecuária do Nordeste e esse ano a gente vai realizar cerca de 35 exposições. Eu digo isso animado, mas preocupado porque você mobiliza boa parte da Secretaria de Agricultura. Primeiro, para planejar um evento em que não ocorra uma festa. Eu reclamo muito disso. Pode até ocorrer uma festa, a prefeitura contratar uma banda, um show, mas eu quero que ocorra negócios, eu quero que ocorra capacitação de agricultores, de pecuaristas, levando conhecimento, levando palestras, levando todos os programas, não só da Secretaria da Agricultura, mas de todos os entes que compõem o agro do governo da professora Fátima, da agricultura familiar, da pecuária, da pesca e levando para essas cidades onde ocorrem as exposições durante dois ou três dias o maior número de atividades, conhecimento, como eu falei, capacitação, com que aquelas pessoas daquele município e dos municípios do entorno, eles possam receber não só a festa, não só a exposição, mas conhecimento, capacitação, oportunidade de se comprar e vender animais, fazer negócios, ocorrer negócios. É importante demais a presença dos bancos, é inconcebível o volume de crédito rural disponível para a agricultura no país como um todo, são cerca de 250 bilhões de reais que tem disponível, mas eu quero é que lá em Caicó, onde hoje é a maior bacia leiteira do estado do Rio Grande do Norte, um pecuarista, um pequeno criador de lá possa comprar duas ou três vacas de leite, financiar a concreto rural, aumentar a renda dele, garantir mais empregos, garantir mais oportunidade para a família e garantir mais sustento para a família dele. Isso é que é o importante de uma exposição agropecuária. Tá certo, então, secretário, recado dado, desejo aqui continuidade de um bom trabalho, que se precisa para apoiar a agricultura aqui no Rio Grande do Norte. Obrigado, isso é uma função importantíssima, porque, como eu falei, se o campo não produz, a cidade não come. É impressionante que as oportunidades em que existe na cidade, no campo é muito mais difícil, tá certo? No campo não tem um transporte público, o campo não chega à internet, e a gente precisa chegar com a mão do governo, com a mão do Estado, para garantir essa capacidade que o campo tem de produzir alimento para as cidades, para produzir alimento para as pessoas que habitam nas zonas urbanas. Obrigado pelo convite, Estou sempre às ordens. Pois não, obrigada a você. E essa edição do Câmara Repórter fica por aqui, é você de casa que nos acompanha, obrigada pela sua participação conosco, sua audiência, e a gente volta a se encontrar na próxima segunda-feira com notícias atualizadas aqui da Câmara Municipal e também do que acontece na nossa cidade. Tchau. Legenda Adriana Zanotto